Em meio a diversão e folia de carnaval, é preciso que as pessoas fiquem atentas em relação a algumas atitudes que podem configurar crime de importunação sexual. Importante falar sobre isso. Qualquer ato sem o consentimento é crime e está previsto na lei 13.718 de 2018. A pena para esse delito e outros pode variar de um a cinco anos. Tem uma reportagem esclarecedora aqui. Sem dúvidas o carnaval é um período esperado por muitas pessoas que gostam de se jogar na folia. Mas também é época de muitas paqueras. Mas o que não é consentido é considerado crime. Essa advogada explica que vários atos se configuram como importunação sexual. Um beijo roubado, um abraço forçado, um puxão pela cintura, qualquer ato sexual sem o consentimento da vítima caracteriza a importunação sexual. Por isso que quem vai também flertar, cortejar, paquerar, tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Porque se a vítima, se a pessoa, aliás, ela demonstrou que ela não tem interesse, a pessoa já não deve mais avançar. Justamente para poder diferenciar essa questão da paquera e do crime de importunação sexual. De acordo com a lei nº 3.718, que vigora desde 2018, importunação sexual ou divulgação de cenas de estupro, sexo, nudez ou pornografia, são considerados crimes. E a pena prevista para essas duas condutas é de um a cinco anos de prisão. E pode ser aumentada em caso de agravantes. Caso haja violência física, o crime pode ser considerado estupro. A pena de reclusão pode chegar a 10 anos. A presidente da OAB Mulheres de Valadares conta que já houve casos de pessoas assediadas darem início ao processo sobre importunação sexual e depois desistirem. Os crimes sexuais passaram a ser ação penal incondicionada à representação. O que isso significa? Que a partir do momento que o Ministério Público toma conhecimento do fato, ele tem o dever de investigar, independente da representação da vítima. Com o objetivo de prevenir crimes desta natureza, a Polícia Militar reforça o policiamento nos dias de folia em toda a região. O trabalho da Polícia Militar durante o Carnaval é direcionado por estudos, que a gente faz uma análise minuciosa de como vai ser a festa, quantas pessoas estão previstas em cada evento. E para cada evento a gente prepara um tipo de policiamento específico. Sempre contando com o reforço do efetivo policial para que haja completa e total segurança para o folião. O militar ainda explica que em carnavais anteriores, a PM registrou várias ocorrências relacionadas ao crime de importunação sexual. Infelizmente houveram registros tanto de estupro quanto de importunação sexual, porém, na maioria deles houve a prisão do infrator e a resposta da Polícia Militar à sociedade foi dada. O policial repassa algumas orientações para quem curte a folia. Não beber nenhum tipo de bebida no copo de pessoas estranhas, para que evite o crime do Boa Noite Cinderela. Não levar objetos de valor. A gente sabe que todo mundo hoje quer levar um celular para poder filmar, para poder tirar uma foto. Se levar o celular, mantenha ele junto ao corpo. Qualquer tipo de bolsa também, carregue ela com um dos braços. O outro você vai conseguir ficar livre para poder tomar sua bebida, seu drink, mas carregue ela junto ao corpo em um dos braços. Evite qualquer tipo de confusão. Viu uma confusão acontecendo? Saia de perto imediatamente. Pegue seus amigos ou familiares e saia de perto imediatamente. Se for levar uma criança, tenha com ela sempre uma etiqueta de identificação, com o endereço, telefone dos pais e fique sempre de olho nela. Mas caso aconteça dela se perder, com essa etiqueta ficaria mais fácil de ela encontrar novamente seus familiares. E qualquer crime ou contravenção, qualquer coisa de errado, de ilícito, que presenciar, acione imediatamente a Polícia Militar. Tá dado o recado, divertir sem exagerar, né? Essa aqui é a regra, simples assim, respeitando o outro. É assim que funciona.